Olá, hoje é terça, 24 de outubro de 2017. Vamos aos destaques do NC2. Suspeito de furtar celular é preso após ser identificado em imagens do circuito interno de lanchonete. Eu fui fazer a soma e percebi que eu não estava com o celular. O celular não estava. Onde eu tenho o costume de colocar o próximo. Os usuários reclamam da precariedade e falta de manutenção dos banheiros no terminal rodoviário de Caxias. As imagens feitas de um celular mostram o total descaso com a falta de manutenção por parte dos administradores. Estudantes denunciam atos de vandalismo em escola. Mas a gente sabe que foram os próprios alunos que bagunçaram, quebraram o bebedor. O deputado Humberto Coutinho participa de culto em ação de graças pela posse do major Caetano Jorge. Eu estou feliz, preocupado com o cargo de tão importante. No Jornal Notícias de Caxias, segunda edição.